o pessoal que trabalha com espetinho aí no mundão um dia vocês fizeram um teste comprar um quilo de sal desse duvidado dá para temperar muito espetinho vinte gramas por quilo você divide um mil por vinte vai chegar em cinquenta quilos de carne para você temperar você vai gastar vinte e cinco reais para temperar cinquenta quilos só que vai fazer uma diferença muito grande aí no no sabor do seu espetinho que você vende aí tá pode ser de frango pode ser do que for aí vamos dar uma misturada nesse tempero que já tava aqui do frango que tá embaixo também e eu vou aproveitando o trem e vai mudar totalmente o sabor do seu espetinho aí na sua cidade o pessoal espetinho de carne já tá temperado tá no doze vou passar uma um sal nessa conta de peito e já para nós ir fazendo um sarga boca enquanto esse coraçãozinho vai dando uma hidratada aí ó e esse é o completo completo esse aqui é esse cara pessoal fala vida qual que é aquele para carne que você usa é esse cara aí ó e toca uma ponta de peito dessa com essas barrinhas de cereal na ponta ponta aí ó que você vai ver como que ela vai ficar ali na churrasqueira o sabor que isso aqui vai pôr e sem falar que não tem química isso aqui é um tempero natural melhor do do Brasil é esse aqui não tem outro o outro pode ter nome maior que o nosso mas tempero melhor não é só agora passou esse sal velho só tocar aqui e esperar o cara se lascar aí para nós cortar aí ó aí coisa chica meu se você comer uma ponta de peito dessa aqui tomar uma cachaça passar um dia com a família eu vou falar uma coisa para você é que nem se você voltasse no tempo aí é uns 20 anos da vida se você tá com 70 você volta 50 seu sonho e começa a renascer e a flora tanta ideia e plano e coisa e tal sai um pouco de trás dos murabos o portão eu tenho contato com Deus e a natureza que tudo vai mudando não fica perto de quem tudo que você vai fazer ah não faz isso que não vai dar certo ela não vai fazer isso que não vai dar certo vai em tal lugar não não vai lá é perigoso cai fora esse povo só tem um fio esse fio é negativo vai puxar toda a sua carga que nem se descarregar sua bateria e quando descarregar sua bateria você vai entrar em depressão você vai ficar uma pessoa lá isolada e aqui e nem essa pessoa mais vai te visitar então chegou deu um contra dois você falou eu tenho que dar uma volta eu tenho que sair eu tenho que ir no mercado você cai fora duas vezes você fazer isso você já dá um um desconfiamento pessoa a pessoa já cai fora de você pode ser isso que tá minando as suas forças sua energia sua motivação de viver é de tanto pessoa põe a coisa que não presta na sua cabeça falar que você não pode que você não vai conseguir que você não dá conta que aquilo vai dar errado só desgraça pessoa fez isso perto de você uma vez duas chegou na terceira vez se oferece um café trata bem com tudo carinho com respeito fala eu tenho que dar uma volta aí eu tenho que fazer uma coisa ali você não leva a mão não mas você chegou na hora errado já tô saindo duas vezes você faz esse livro do cara sem brigar sem falar nada você vai ver como que vai mudando e começa a encostar perto de quem dá risada de quem brinca quem se diverte quem quem quer viver na verdade o mundo tá rodando e você tem que rodar junto você tem que pôr o treino 12 e viver falar em doença problema conta dívida e sem todo mundo tem sem ninguém nem quer saber nem quer saber de dar risada peida e grita comer carne que tomar cachaça cerveja pular dentro d'água subir barranco falar de coisa que presta e põe macho no mundão por aqui nós vamos ajeitando a coisa o pessoal espetinho já tá no 12 é só você parar ele tira aqui da tomada pega esse cara aqui você não ficar perto do fogo da fumaça põe aqui não é assim maravilha como é que ficou o trem aí tá vendo você é um trem aí você acha o seu ponto vamos colocar aqui vamos tirar chamar a molecada para comer